Oi pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês alguns modelos de pastas que temos aqui na papelaria. Essas aqui são pastas da marca Dello, com abertura e fechamento em elástico. Elas são excelentes para auxiliar na organização. O tamanho delas é do tamanho de uma folha A4. E agora eu vou mostrar pra vocês as estampas que a gente tem aqui das pastas, olha só. Temos essa aqui, Doce Felinos, que vem com esses bichinhos e na coloração rosa. Temos essa aqui, Girl Power, para Garotos Poderosos. Temos essas duas aqui, que são o modelo Tie-Dye, que é essa coloração estampada em tons pastéis. E a gente também tem as pastas para Mamãe de Pet. Filhos de Pelos, olha só, tem a de Canchorrinho e a de Gatinho. Outro detalhe legal é que algumas das pastas tem também o estojo para montar o kit completo. Doce Felinos... E aí